Música Eu cheguei na balada, eu peguei na vida, a galera tá em cima, todo mundo quer A minha chacoeira, eu mais um prazer, eu sei que é Ela é um cantinho, é uma luta que chua, a união é um senhor de esperança, o tipo que se vai dar com eu Não deixa a minha paz, o beijão vai pegar, então vai me descargar, seu dinheiro vai cantar Com a galera do armazenho, eu quero chua, vai, quero chua Eu quero tudo, eu quero tudo Eu quero tudo A rocha, a rocha, a rocha, vem Eu cheguei na balada, eu peguei na vida, a galera tá em cima, todo mundo quer Eu sou uma linda que chua, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, a rocha, o beijão vai pegar, ela disse eu vou te ensinar Com a galera do armazenho, eu quero tudo Eu quero tudo, eu quero já Eu quero tudo, eu quero já Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero